Olá pessoal, meu nome é Pedro e estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro Os Primeiros Contos de Truman Capote Esse livro aqui é um compilado dos primeiros contos escritos e conhecidos do Truman Capote Essa edição aqui foi feita pela José Olimpio e é inédita no Brasil Fisicamente essa edição está muito bonita, ela tem essa imagem bem legal do Truman na capa Além disso, essa capa é soft touch, então ela tem uma textura um pouco mais macia, digamos assim Atrás ela é verde, então tem essa cor verde E eu acredito que a utilização dessa cor fechou muito bem com alguns contos do livro Porque a cor verde simboliza a liberdade, a esperança E alguns dos contos do Truman tem um tiquinho desses dois sentimentos Nessa edição nós temos 14 contos escritos pelo Truman E além disso a gente tem um prefácio e um pós-fácio Os dois de extrema importância Porque o prefácio e o pós-fácio vão conversar muito com a obra Porque de certa forma eles trazem supostas interpretações e também alguns temas sobre a obra Alguns temas que alguns contos irão tratar E além disso, traz um pouco da personalidade e da biografia do Truman Capote naquela época Então a gente consegue perceber a ligação do que é trazido no pós-fácio e no prefácio com os contos Aqui na contracapa a gente tem um trecho do pós-fácio E com esse trecho a gente consegue perceber qual era a característica principal das obras do Truman Capote Eles, os contos, evidenciam as primeiras manifestações de um dos mais fortes talentos de Capote A empatia Em boa parte do que escreveu, o autor está em sintonia com o marginal e o outro Aquele homem ou aquela mulher, o menino ou a menina que vive às margens da sociedade e de suas expectativas Nesses primeiros contos, vemos Capote atraído por figuras que não vivem ou não podem viver no centro de seus respectivos mundos Um sem teto, crianças solitárias, uma menina mestiça entrando para uma escola de brancos Uma senhora à beira da morte, uma afro-americana do sul desorientada em Nova York A profunda empatia que vamos encontrar nas obras-primas de Capote foi, em parte, cultivada nessas primeiras ficções Eu não li nenhum livro, propriamente dito, nenhum romance do Truman Mas pelas resenhas que eu já assisti, do A Sangue Frio e também do A Bonequinha de Luxo Eu consegui perceber que a empatia é um tema que está presente nas obras dele E esse pedaço do pós-fácil na contracapa e também o pós-fácil inteiro em si Ficou bem legal dentro do livro porque conseguiu mostrar aquilo que eu já disse E conseguiu fazer uma ligação entre os contos e o tema principal Dentro dos contos o autor coloca as relações humanas como enfoque principal Mas nem sempre essas relações são boas e exemplares O autor desenvolve os contos a partir de reflexões do cotidiano Que são aparentemente superficiais Mas dentro da escrita eles somam proporções enormes Eles criam um contexto muito importante para a obra As analogias do autor são bem construídas, bem embasadas, bem desenvolvidas E de certa forma elas são muito boas porque elas nos aproximam dos personagens Mesmo que por um curto tempo, porque os contos são bem pequenos Eu consegui me sentir próximo dos personagens principais de cada conto E isso para mim é muito importante Porque a nossa identificação ou até mesmo a nossa proximidade com eles É bem importante numa obra da literatura Para quem já conhece o Truman, ler esse livro vai ser muito interessante E para quem não conhece também Essa leitura te proporciona conhecer um dos maiores escritores do século passado E de certa forma te permite compreender como foi o início de carreira do Truman E que desde aqui a sua obra já tinha uma característica principal na linguística Que eram frases curtas, períodos simples, frases claras E ao mesmo tempo carregadas de significados Significados que não terminavam no ponto final Eu costumo dizer que quando um livro é bom ele não termina no ponto final E os períodos que o Truman constrói fazem exatamente isso Não terminam no ponto final A leitura do livro foi bem rápida e bem fluida Porque a linguagem do Truman é fácil, não é difícil Como eu já comentei, ela é clara E uma coisa que me fez ler esse livro num sopro só Foi o elemento surpresa Porque termina um conto e você não sabe do que o outro vai tratar Qual que é a história do outro Então eu me senti instigado a ler mais um E ler outro e outro e outro até que acabou o livro Eu gostei muito do livro Apesar de não ter gostado de todos os contos Porque no final de cada conto tem uma reviravolta Que vai dar o sentido para aquela pequena narrativa Então teve algumas reviravoltas que eu não compreendi Que eu não entendi direito Então eu não gostei do conto por causa disso Mas no mais, é um livro bem legal Se você já conhece o Truman Vai gostar de conhecer ele por um outro ângulo Por um ângulo um pouco mais jovem Não tão maduro E se você ainda não conhece o Truman Assim como eu não conhecia Esse livro é uma ótima pedida para você começar A ler coisas do autor Que é um marco na literatura Eu recebi esse livro de parceria do Grupo Editorial Record Então eu vou deixar o link aqui embaixo Se vocês quiserem adquirir essa obra E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E deixar o seu joinha aqui do lado E deixar seu comentário aqui embaixo Além disso me segue nas minhas redes sociais E até a próxima Tchau